Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente, hoje eu quero trazer aqui uma atualização do sistema de energia solar off grid do nosso amigo Elismar nosso amigo Elismar, ele montou um sistema aí assistindo os vídeos aqui do canal, há bastante tempo, funciona aí até hoje, bem bacana e agora ele fez uma atualização e aumentou o sistema aí de baterias dele, pessoal nosso amigo Elismar, ele usa ainda baterias de chumbo ácido, mas falando com ele aqui, ele pretende usar, trocar futuramente por Life PO4, quando as baterias dele estiverem um pouco cansadas já, que tem que trocar, então ele vai trocar por Life PO4 e aí eu vou fazer o que? Vou mostrar para vocês aqui, também ao nosso amigo Elismar, em relação a quantidade de baterias que ele tem hoje, eu vou passar aqui para ele quantas baterias Life PO4 ele vai precisar então fica aí até o final, porque se o sistema for parecido, você já vai saber quantas Life PO4 você vai precisar usar aí no seu sistema ok? Vamos lá ver o vídeo do nosso amigo Elismar, vamos lá Fala meu amigo Luciano Batista Dá uma olhadinha no meu sistema aí, como é que tá Luciano, nesse controlador aqui tem 4 painéis de 325 ligado nele, em paralelo 3 painéis nesse daqui, 2 de 335 e 1 de 325 olha como é que tá aí, 26.6 de bateria com essa atualização que eu fiz aqui Luciano Estou com uma bancada aqui De 20 baterias de 60A Sistema em 24V Daqui Daqui para baixo Aqui para baixo Aqui tem 10 baterias Daqui para cima aqui Tem 10 baterias Vou fechar Essa parte de cima aqui Com mais 2 ou 3 E ali embaixo Mesma coisa Com mais 2 ou 3 baterias O que cabia aqui embaixo É o que eu vou colocar em cima Porque tem que entrar em par Porque é Um sistema de 24V Aí Luciana Agora estou conseguindo passar 24 horas Não sei até quando Porque a bateria automotiva não é eficiente Assim Lembrando que a gente vai A gente fica até Umas 9 ou 10 horas Com tudo ligado ali E depois quando vai dormir Daí liga o ar condicionado Que o ar condicionado Der na rede Né O que eu estava dizendo Aí o ar condicionado é ligado na rede Né Luciano Na rede da concessionária Aí fica aqui ligado as coisas básicas Daí Tipo geladeira Com o freezer Roteador Iluminação Estou muito satisfeito Viu Luciano Com o sistema As dicas que você me passou Fui acatando todas elas Esse controladorzinho aqui Que você me indicou Que bicho é bom É pessoal Quatro painéis de 325 Ligado em paralelo Desce lá para o controlador Da CRNE Para o lado de cá Três painéis Três painéis Aqueles dois do canto lá De 335 Ligado em paralelo Junto com esse aqui De 325 Ligado em paralelo Também Que desce para o controlador Da Poimier Uma geração boa Aqui são três Para o lado de cá Para o lado que o sol Entra Para o lado que o sol se põe E esses quatro E esses quatro Para o lado de cá Ligado aqui Para o lado que o sol nasce Uma geração boa Tanto faz na parte da manhã E aqui como na parte da tarde Bom Luciano Daí a noite O sistema fica assim Olha Vamos ver se eu consigo aproximar aqui Agora está com 24.8 Se eu consigo focar aqui Zero De geração Medidorzinho aqui Para saber Fica assim Aqui nas baterias Fica assim Essa fita de LED ficou legal É isso aí Beleza Luciano O inversorzinho aqui Eu gostei dele É 1300 watts direto Nele aí Durante o dia A noite A noite cai bastante Né Não sei se eu consigo focar Agora está no consumo De 345 3 amperes de corrente É pessoal Como vocês viram aí O sistema do nosso amigo Elismar Ficou muito bacana Muito show de bola pessoal E antes que a gente vá Para as baterias Life Pio 4 Quantas vai precisar Eu queria só deixar aqui Uma observação Que nosso amigo Elismar Ele disse que usa aí O ar-condicionado aí Na concessionária Mas com esse seu sistema aí Elismar Você dá para usar aí Durante o dia aí Seu ar-condicionado aí Bem tranquilo Ok gente E aí Antes da gente ir Para as Life Pio 4 Eu queria também falar Aqui algumas observações Das baterias de chumbo ácido Como vocês viram aí Nossa amiga Elismar Está usando aí Baterias de chumbo ácido Automotivas E essas baterias pessoal A gente utiliza aí O mais recomendável É utilizar no máximo Da sua capacidade Em 20% Já as estacionárias A gente O recomendável É usar aí 30% Dá para você usar mais? Dá Mas quando você usa mais Diminui aí A sua vida útil Então Essa aí é uma porcentagem Que dá para usar Bem tranquilo Nas automotivas 20% E nas estacionárias 30% E aqui Eu vou fazer uns cálculos Para vocês aqui Como se o nosso amigo Elismar Estivesse usando aí 20% Da capacidade dele Daqui a pouquinho Eu vou falar mais uma observação aqui Mais informações Para vocês aí Ok Então 20% Se o nosso amigo Elismar Usa 20% Da sua capacidade Da sua bateria Pessoal Nosso amigo Elismar Vocês viram aí Tem 20 baterias Só que essas 20 baterias Elas estão divididas Em dois grupos Dois grupos de 10 Ou seja Tem 10 baterias Como vocês viram aí Ligadas em paralelo De um lado E mais outras 10 baterias Ligadas em paralelo Do outro lado Ou seja Um em cima E outro embaixo E aí ele une Essas duas Um sistema de 24 volts Ou seja 120 amperes Nosso amigo Elismar Ele tem 120 amperes Em armazenamento Isso aí Em potência Ela vai entregar 2.880 watts Ou seja 2.8 kW Isso na parte De bateria de chumbo ácido Ok pessoal E para isso A gente vai precisar De baterias Como ele tem 120 amperes De usar no seu sistema Com chumbo ácido Eu preciso de 120 amperes De reais também Em Life PO4 E como a Life PO4 A gente pode usar Uns 80% Da capacidade dela Usando 150 amperes De baterias Ou seja 150 Se for multiplicar 80% Isso vai dar 120 amperes Então vai entregar A mesma potência Como se fosse Os 20% Das suas automotivas Ok pessoal Só que aí Eu estava conversando Com o nosso amigo Elismar E ele me falou Que tem dias Que ele chega a usar Uma média De 30% Da capacidade delas Pessoal Não é recomendável Mas ele já estava usando E eu vou fazer Outro cálculo aqui Mostrando para vocês Para o nosso amigo Elismar Quando ele for substituir Para usar ali Pelo menos 30% Ou um pouquinho mais Usar baterias Aí pessoal Se ele for usar 30% Da capacidade Desse banco Ele vai ter 180 amperes Reais Então 180 amperes Reais Para poder Ele manter Os 30% Da capacidade Usando os seus aparelhos E se eu for usar Os 180 amperes Eu vou precisar De baterias Life PO4 De 230 amperes 230 amperes Ela vai entregar Os 80% Desses 230 Vai entregar Os 184 amperes Que é o equivalente A Os 180 Então aí Ele vai precisar Nesse sistema dele De 8 células Life PO4 De 230 amperes 8 células Porque aí Vai ligar em série E vai montar Uma bateria De 24 volts 24 volts De 230 amperes Ok Então Com essa configuração De bateria Vai ficar Muito bacana Então pessoal Caso vocês queiram Adquirir Essas Life PO4 De capacidade de 100 De 230 280 Vou deixar logo Aqui abaixo Os links Para caso Vocês queiram adquirir E aqui ao lado Eu vou deixar Esse vídeo Mostrando para vocês O meu sistema Que vai ficar Bem parecido Com a quantidade De baterias Do nosso amigo Elismar Ok pessoal Então se casam Vocês gostaram Até o próximo vídeo